Sobe, sobe, sobe o pedal ficar feliz Desce, 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 o ciclista pede bis Sobe, sobe, sobe o pedal ficar danado Aí, pode continuar, ó Tô botando os caos aqui, botando os caos em Diego Lourota aqui, ó Instalação aqui, eu? É, ó, Marcão Você tá botando os caos em Diego Lourota? Deia ter muito caos pra botar em Diego, esse rapaz, ó Agora, esse rapaz ali tá falando que o Plínio da padaria comprou esse pedaço aqui Vamos subir É isso aí, ó É, Carlinhos, só registrando Aí, ó Esse pessoal fica fazendo bike fit no meio do trajeto Viu o que a falta do álcool faz? Muito bom Olha lá, a turma tá vindo agora, ó Nós vamos tirar a onda Ah, velho, o João Falastrão Ronaldo e o Scott rasgando o chão, velho Bora entrar agora Ih, rapaz, você é do João Você é do João Aí, ó Aqui é o caminho velho Carlinho E aqui é o caminho novo, João Muito obrigado por tá sempre mostrando caminhos novos Agradece ao senhor aí Muito obrigado ao senhor por não economizar em montanhas, entendeu? Aqui não tem esse negócio não, é montanha pura Juan, a sua mulher deixou você vir Agora minha esposa Posso ir pedalar com o Carlinho Moreira sábado lá em Miracema? Com o Carlinho pode Por que que você não veio? Mas tem duas Ah, a segunda não deixou Aqui, tem outro negócio pra falar Tem uma turma aí que tem que botar o nome do grupo, Ronaldinho De pedal formiga Por quê? A formiga só corta e volta o formigueiro assim, só pé de casa Tem uma turma aí de gente aí que é desse tipo Não, meu filho Tem uma turma aí de formiga Agora explica quem que é a segunda esposa do Não, não, eu quero me meter nisso Juan, o feijão lá, cara O pedal do feijão lá não foi desfeita não, tá? É porque eu tô com uns problemas aí em casa aí De saúde dos meus velhos lá, do meu pai e minha mãe Então tem que ser tudo de acordo Mas na próxima oportunidade eu vou comparecer, tá? Pra deixar Aqui, né? Cachoeirinha Cobrimos mais um, João Rapaz, isso aí eu não esperava, cara Eu esperava Mais um marco aí Eu vi no mapa que tinha um divisa É Só não esperava que tivesse marco Aqui Que serra boa Boa, né? Poxa Boa, né? Tá aí Tá vendo? Olha o boqueirão Tá vendo o Ronaldão lá, ó? Ronaldão Força que tem Tem prêmio no final Olha o prêmio ali, ó E aí, mais um marco Décimo segundo Opa Então Tô em Minas de novo Lá vem o Lorota Aí, Lorota Tem prêmio no final Revisa? Revisa Se prepare pra entrar em Minas Furada, hein? Só morro Furada? Sim que é bom É a boa dessa, por favor Então, tira uma foto minha no marco ali É com o meu de maio Não, tá bom Muito obrigado por eu não economizar em montanhas, tá? No trajeto que você fez pra gente hoje aí Você sabe que comigo o negócio é É mountain bike de verdade É, é vale, ó Vale a pena Vale a pena Peraí Peraí que o fotógrafo é bom Ela pegou o passarinho no ninho, ó Eu tô vendo aqui Ali vai ser feita a melhor foto de... De Júlia É, ó Olha lá O pessoal tá descendo Não para pra tirar foto Só eu, Tico, né, Tico? Vamos pegar barão lá, ó Ô, Rodrigo Tanos Caminho novo, Rodrigo Do jeito que você gosta Aí, barão Como é que chama a padaria aqui? Flor de Barão Hein? Flor de Barão Flor de Barão, olha Atendimento, nota 10 Pertal livre, cento e quanto? Cento e oitenta e três Cento e oitenta e três Jô, estamos em Cachoeira Alegre Dá um sorriso aí, gente É a mãe da igreja Vem Vamos dar um zoom nela A gente vai ficar seguindo o carro aí O cavalo deslizou Vai entrar aqui, né Vai pra café de tadinho, Carlinhos? Tá pensando que é só nós que sob, ó? Viu? Tá pensando que é só a gente que sob? Aí passamos lá pro Barão e estamos vindo pra cá Agora a gente segue pra lá Alô, bom dia pra vocês Como é que chama aqui? Hein? Como é que chama aqui? Zelândia Zelândia? É, Zelândia Alô? Ai, Tico Vamos registrar a Zelândia aqui Pegar o corte real aqui Tô tendo que registrar aqui no chão Uma seta com PL É pra cá, ó É pra cá que nós vamos E cadê a turma? Olha pro chão aqui, ó Aqui, rapaz? Olha pro chão aí, ó Aí, ó Ó Não conhece o caminho? Tá sinalizado, rapaz Ó Como é que vocês me... Eu vou entrar pra lá não, rapaz Como é que vocês me passam direto aqui? Ah lá, sinalizado Ó lá, ó, ó A setinha, PL Como é que eu ia entrar pra lá não, Carlinhos? PL O sol tá gostando A trilha tá boa Tem bastante serra Que muito Tem aquela de lá, né Aquela hora Essa aqui também é... Essa aqui é fácil Essa aqui foi uma estrada Que estradão chato, pô Vou descansar, moleque Só serra, só morre um aí, ó Pegamos lá, subido lá Agora quero viajar ele Ô, Thanos, olha quem tá aí, Thanos Voltou, ó Agora voltou definitivamente Amém Sem lorota Deus quiser Capitão do mar Tá no mata Tá no mata Tá na sua área Um lugar preservado, hein? Pedala com o Carlinho Moreira há quanto tempo? Três anos? Ah, que isso, tem mais Mais? Tem uns seis anos já Sempre que você vai com ele, o que que tem? Tá convencido, hein, Carlinho? Mas fala, fala aí Camino Camino E dos baus, né? Dos baus Dos baus Quatro limãozinhos Fazer uma limonada Pois é E o Rodrigo Juan Aquela turma Não quer saber de Miracema Tem, não sei Nós estamos recebendo Os amigos mal aqui Pois é, não quer vir não Ele tá de fama zero Aí, ó Isso aí É um novo homem É, é o motorista na rodada É Agradecer a Cristina Minha esposa aí Pela companheirismo aí Que ela tá me ajudando bastante Em casa aí, entendeu? Não é ela, você não podia ir hoje Isso, não é ela Não tinha como virar lá hoje Ainda sem água É um quebra galho Tá bem acompanhado, hein? Tá assim Ó, olha aí, ó Camisa do Flamengo Vou pegar uma foto. A camisa lá mesmo tá trechando. E aí, Pedrão. Papai mecânico tá aí. Já resolveu o meu problema. Hoje é o dia da família, galera. Hoje foi nosso, pedalar. Hoje eu vou curtir a família também, João.